E aí gente, beleza? É o seguinte, muita gente quer aprender como adentrar no mundo do jazz e não sabe como. Então o ponto principal é entender o 2-5-1 e os dominantes secundários. Já tem vídeo meu falando sobre o 2-5-1 e sobre dominantes secundários. Então dá uma olhada o que tem aí. O 2-5-1 e mais o quinto grau do segundo grau. Tá legal? Então é interessante de aprender acordes como esses aqui. O Rm7-9 que é o segundo grau. O Rm7-13 que é o quinto grau. O Dó com sexta e com a nona também, né? A de nove. Que é o primeiro grau. E o quinto grau do segundo grau que é o A7 com 13 bemol. E retorna, né? E fica nesse loopzinho, tá? Então, no violão aqui, ó. Vamos pegar, fazendo a guitarra mesmo, né? Pra vocês enxergarem as bolinhas. Pra ficar mais fácil, né? Tá sem som aqui. Vai fazer sem som mesmo. Dá pra prestar atenção aqui, né? Ó. É mais o desenho que vocês têm que pegar. O Rm7-9 É esse desenho aqui, ó. Vamos puxar um pouquinho mais pra cá pra não passar a mão direita. Ó. É esse desenho aqui, ó. E vocês só vão tocar, tá? Onde tá digitado, né? Onde tem dedo. Então, o Rm7-9 Esse desenho aqui, ó. Pausa aí e procura fazer esse desenho. Aí vem aqui, ó. Com a mão direita, ó. Um, dois, três, quatro. Só isso. G7-7 com 13 G7 com 13 Com 6 com 9 Com 6 com 9 E lá, 13 bemol. Rm7 com 9 G7 com 13 Dó com 6 com 9 Lá com 7 com 13 bemol. Então, a ideia aqui é colocar isso, né? Em todas as tonalidades. O esquema é esse. Então, pegar e descobrir o 2, 5, 1 das outras tonalidades. Beleza? Então, agora é só vocês estudarem, tá? Pelo menos, pegue esses desenhos que eu fiz hoje e comece a se familiarizar com essa batida, com essa maneira de tocar acorde, né? Que é um pouquinho diferente. É isso aí, gente. Um abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, dá um joinha. E se acha válido desse conteúdo, compartilha com a galera aí. Beleza? E fiquem de olho no canal que eu tô produzindo o curso do Guitar Online. Então, agora a coisa tomou uma proporção bacana e tá rolando, né? Tô produzindo aqui. E logo, logo vai sair e vai ser um curso completo. Tu vais aprender a tirar a música de ouvido, vais aprender a improvisar. Vão ter vários bônus aí. Vou falar sobre modos, tria de tetra, de tal técnica. Vai ser bem bacana. Então, é isso aí. Fiquem de olho no canal. Um abraço. Tchau! Tchau!